Olá pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como é que eu fiz esse arranhador para gato de uma maneira bem simples e eu utilizei somente pedaços de papelão, tiras de papelão, tá? Então, como é que eu fiz? Você vai precisar de cola, tesoura ou estilete para cortar o papelão e uma fita adesiva larga. O que eu fiz? Primeiro eu fiz as tiras, você pode fazer uma tira bem longa se você quiser, para demorar menos, né? Mas eu fiz essas curtinhas para mostrar para vocês. Então, eu vou fazer primeiro, amassar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Depois, eu vou dobrar bem apertado até o final. Vai ficar assim. Colocar a fita adesiva, tá bom? Aí, eu pego uma outra tira, de onde terminou, começa a enrolar novamente. E prendo novamente com fita adesiva. E ele vai ficando assim. Vai depender do tamanho que você quer o arranhador, você vai colocando tiras, tá bom? E a altura também, como você quiser que fique. Nesse caso aqui, eu deixei ele bem alto, decorei com EVA, coloquei com dupla face o EVA e fiz esses desenhos, que são bem simples, assim, uma letra M. Coloquei os olhos, pouquinho, a língua, bigodinho, orelhinha e ficou desse jeito. Ficou bonitinho, mas é opcional, tá? Esse é o arranhador. Agora, vem o brinquedo. O que eu fiz? Eu comprei este prato de vaso, bem grande, para ter um diâmetro certo para colocar o papelão, esse papelão. Cobri com EVA também amarelo, tá? Você pode colar dentro do prato, ou o meu encaixou perfeitamente, então eu nem precisei. Eu coloquei aqui um dupla face, mas você pode colar com essa cola aqui, tá? Então, no arranhador, você vai pegar uma parte redonda do papelão e colar com essa cola. E depois colar aqui, tá bom? Ele vai ficar assim, vai ficar desse jeito. Aqui você pode colocar bolinha, bolinhas para ele brincar. Então, fica um brinquedo arranhador, tá bom? Essa é a dica de hoje, espero que gostem. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Ah, e não esquecem de se inscrever no canal, viu?